O Vulcânico lidera o campeonato, mas já não está na taça porque caiu nos mosteiros diante do Nopincha. Estádio Francisco José Rodrigues nos mosteiros. Nopincha recebe o Vulcânico em casa num jogo a contar para os quartos de final da Taça Fogo. Na primeira parte, jogo morno com poucas oportunidades criadas. A primeira foi logo no início da partida com Jorge a negar o golo a gato. Do outro lado, moleza atento também garantiu que os primeiros 45 minutos terminassem empatados a zero. No reatar do jogo, as duas formações procuraram o golo para evitar os penaltis, mas os guardiões não tiveram dificuldades em manter a baliza intacta. Pelo menos até ao minuto 62, onde Best muda o rumo da partida. Dave, num passo longo, vislumbra Edgar, que serve Best. O número 17 na camisola faz este belíssimo golo. Moleza não teve qualquer hipótese de defesa. A partir daqui, o jogo aqueceu e o Vulcânico tentou anular a vantagem. Deu tirou bem as medidas, mas Jorge, com o apoio do travessão, negou o empate. A Dérito também testou a atenção de Jorge entre os postos. Deu voltou a tentar a sorte, a dois minutos dos 90, mas desta feita, muito acima da baliza. Já em tempo de compensação, o Nopincha poderia ter alargado a vantagem, mas Dave falhou por pouco. 1 a 0, Nopincha está nas meias finais da Taça Fogo e promete lutar pelo único título que ainda está ao seu alcance. O objetivo de não ter mais forte, para não trabalhar para ele forte, é aquela Taça de Fogo. O nosso objetivo próprio é ganhar aquela Taça de Fogo. Já tinha uma semana inteira de preparar rapazes. Eu comecei todo o ponto forte e vulcânico, ponto fraco, de nós naquele jogo de quatro. O que eu queria fazer é errado, eu tento corrigir o máximo. Hoje eu entro no campo com agressividade, com vida. O time briga até o último minuto. Para o time, ano passado, ele vai para a final de Taça. Esse ano também é o nosso objetivo, ele tem que ir para a final de Taça. Rapazes que teve cabeça fria em certas ocasiões, tendo a defender. E eu tenho uma equipe com o seu jogador temperamental, a ver o que está chumado, está corrigido dentro do jogo, está exaltado. E que ele contribuiu para o nosso fracasso. Se o que eu melhorar as formas de comportar dentro do campo, talvez o campeonato também pareça normal. Valência e Grito Povo dos Mosteiros também estão nas meias finais da Taça-Fogo.